Olá, artistas, criadores, produtores e coletivos no município de São Bernardo do Campo. Você já sabe que os editais para cumprimento da Lei Federal Adir Blanc já estão disponíveis no portal da Secretaria de Cultura e Juventude, né? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho do edital número 5, Prêmio Mostra de Artes Pé na Rua. Neste edital serão premiadas 40 propostas de produção e circulação de espetáculos, performances cênicas ou intervenções de teatro de rua, circo e dança para apresentações de locais públicos na nossa cidade. As premiações deste edital vão de 5 a 15 mil reais, dependendo da sua classificação. As 40 propostas premiadas neste edital realizarão duas apresentações que farão parte da Mostra de Artes Pé na Rua, que percorrerá ruas, praças e outros espaços públicos do nosso município. Primeiro você vai checar lá no edital toda a documentação necessária, separar tudinho e elaborar sua proposta. Você não pode esquecer de colocar o título, escrever, justificar, colocar seus objetivos, contar por que essa proposta é bacana, como ela vai ser realizada e demais informações sobre o seu projeto. Ah, mas presta atenção! As inscrições vão até o dia 8 de novembro.